Em tudo, em tudo, para qualquer sítio que eu olhe eu vejo a ela, as pequenas coisas da vida, na rua, em casa, como tu sabes ela era a minha companheira. Pelo que eu sei, é a paixão da tua vida. Sim, sim, tanto que eu até já tive outras e acabo sempre por abandoná-las. Por sentires o fantasma da presença dela? Sim, mas não só. Nós já falámos sobre isso. Quando eu acho que é perfeito, as coisas não se repetem. E depois há umas que gastam muito. Exato. E isso para ti é um pormenor muito importante. Sim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E pelo que eu sei, tu não és muito adepto de grandes mudanças. Sim, mas aí a culpa da adaptação também é minha, não é? Porque sempre que há mudanças eu saio sempre magoado. Desculpa. Desculpa. Eu disse que não ia chorar. Ela era aquela scooter, era a minha vida. Mas agora que vais gravar o teu novo álbum na Fuseta, não achas que é uma excelente altura para recomeçares dos anos? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?